Estamos no Riacho Fundo 2, 11 horas e 52 minutos da noite, e essa mulher caminha sozinha na rua. Veja que um homem se aproxima de skate, armado com uma faca, ele anuncia o assalto e pega a bolsa. A vítima, você vai ver aí, se desespera. Olha, ele se aproxima, se dão faz o destaque para você, tira só um pouquinho a tarcha, isso. Olha, ele toma a bolsa dela. O ladrão vai fugir. Eu não vou ter essa imagem por total dele fugindo, infelizmente, mas eu vou te contar a história. Vou te contar a história. O ladrão foge. Ali perto, um policial militar de folga escuta gritos de socorro e sai para ajudar. Ele se aproxima do bandido e manda o camarada parar. O homem não obedece e parte para cima do PM com uma faca. O policial reage atirando e o homem vai para o chão. O socorro é chamado e ele é levado ao hospital de Itaguatinga, onde aguarda por cirurgia. É hora do personagem da notícia. Aqui no Cidade, eu converso com o soldado Ferreira Gomes. Soldado, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Soldado, como é que tudo aconteceu? Você só estava ali naquela região ali e, de repente, escutou gritos de socorro? Foi isso? Opa, boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Eu tinha saído do serviço naquele dia. Eu tinha trabalhado de dia. Saí do serviço às 20 horas, às 21 horas. E eu estava de folga ali por volta de meia-noite. Estava deixando minha namorada ali no condomínio, certo? E aí, quando eu estava em frente à portaria do condomínio, eu percebi uma movimentação estranha ali na esquina do condomínio. E aí, eu percebi um rapaz mascarado, chegando perto da moça. E aí, a moça entregou a mochila pra ele e veio correndo em direção à portaria, correndo. Gritando socorro, socorro, acabei de ser assaltada. E o indivíduo, o rapaz, o autor, continuou correndo na direção contrária, descendo a rua. Eu, de imediato, percebi que ele se tratava de um assalto, de um roubo. E aí, conduzi o veículo em acompanhamento ao autor. Até que eu consegui alcançá-lo, emitindo ordem de parada. E aí, quando eu alcancei ele, eu me identifiquei como policial, abordei ele, falei... Parado! Polícia! Coloca a mão na cabeça! Ele estava com a flaca em mãos, ele ficou me olhando. Nesse momento, eu desembarquei do veículo. Eu com a faca, eu com a arma de fogo, né? Apontada pra ele, me identifiquei como policial. Parado! Polícia! Deita no chão! Nesse momento, ele olhou pra mim. Aí, ele foi e falou... Não vou deitar! E aí, veio correndo pra cima de mim com a faca. Aí, nesse momento, pra me defender, certo? Que ele veio pra me matar com a faca. Efeituei três disparos de arma de fogo. E ele só parou após o terceiro disparo. Foi o momento que ele caiu no chão. E aí, eu liguei no 190, pedindo apoio da PM e no 193. Apoio do CBMDF. Bem, aí, soldado, não tem jeito. É ação e reação mesmo, né? Ele parte pra cima, então, do senhor. Com essa faca, tudo indica a mesma faca que ele usou pra surpreender a mulher, não é isso? Isso! A mesma faca que ele surpreendeu a mulher foi a faca que ele viu pra cima de mim. É, ele tava com essa máscara, além dessa faca aí. E parece que ele já tinha cometido outros, né? Outros assaltos utilizando essa máscara lá na região do Riacho Fundo. Isso foi no Riacho Fundo. Inclusive, ele também tava com a tornozeleira eletrônica. Já tinha diversas passagens pelo polícia. Ou seja, já com várias passagens, o Zantanas eletrônica continuando na rua, assaltando, cometendo crimes, né? Cometendo crimes. Na hora que o senhor se aproxima dele, que o senhor fala pra ele parado, parado, aqui a polícia, tinha mais alguém do lado naquela situação? Ou tava uma situação sob controle pra que o senhor pudesse agir com a tranquilidade que o senhor agiu ali na medida que ele avança contra o senhor? Não, negativo. Ali naquela região ali só tava eu, naquele momento, eu, a minha namorada que tava dentro do carro, e o rapaz, né? O autor. Tinha uma testemunha que tava na esquina, só que era longe. Bem longe. Ele conseguiu visualizar a toda ação, mas não corria nenhum risco ali. Bem, o senhor, então, dá pelo menos três tiros nele. Ele fica ali no chão, temos essa imagem. Imediatamente o senhor aciona o socorro, ele é levado ao hospital, é isso? Isso, positivo. Ele foi levado ao HRT. Eu efetuei o primeiro disparo, ele não parou, continuou vindo. Efetuei o segundo, ele continuou vindo. Aí, quando eu efetuei o terceiro, que ele parou. O senhor tem notícia do estado de saúde dele, não? Não, não sei. Bem, é claro que a polícia civil agora tá acompanhando, né, soldado? Cabe à polícia civil agora a investigação desse caso. Com certeza tem um policial ali na porta, esperando ele ficar bom pra levá-lo novamente pra prisão. Sim, com certeza. Pra prisão, com certeza. E me diga uma coisa, soldado, foi a primeira vez que o senhor de folga precisou agir? Sim, de folga foi a primeira vez. Nós somos policiais 24 horas, né? Tanto de serviço, quanto de folga. E eu mesmo tendo acabado de sair do serviço, né, estando cansado e mesmo sozinho também, eu me comovi com a mulher gritando. Eu sabia que ela tava voltando do trabalho, porque ela tava com o uniforme do serviço dela. Ela gritando, levou todos os meus pertences, levou todos os meus pertences, celular, tudo que tinha dentro da bolsa dela, né, os documentos funcionais do serviço, identidade, inclusive tinha chapinha, coisas de cabelo, né, que ela se arrumava no serviço. Enfim, uma situação bem triste. A pessoa passa o dia trabalhando, aí chegando em casa, no caminho entre a parada de ônibus e a residência, chega um indivíduo aí mascarado e surpreende com a faca, né? Inclusive ele apontou a faca pro peito dela. E deu pra recuperar todos os objetos dela ou não? Sim, sim, com certeza. Quando eu abordei ele, ele tava com a faca, com a máscara e a mochila com todos os pertences dela. Olha, soldado Ferreira, eu quero lhe abraçar, lhe agradecer por essa entrevista, lhe parabenizar pela sua ação policial. O senhor tava de folga, mas é como o senhor disse, né? O policial que é policial trabalha 24 horas por dia e assim o senhor fez, cumprindo a sua missão de bem defender o morador do Distrito Federal. Parabéns pelo seu trabalho. E eu agradeço aí. Parabéns ao seu trabalho mesmo. Ô, Rafa, parabéns, meu amigo. Isso, parabéns, parabéns ao senhor Dado. Dado, um abraço ao senhor. Muito obrigado pela entrevista. Rafa, parabéns, meu amigo.